Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Simone e estou aqui de novo para poder falar da Palavra de Deus. E vocês notaram que esse vídeo não saiu no sábado, né? É que o Ministério Infantil está com um novo formato. Agora, nós não teremos mais aqueles vídeos semanais. Toda semana a gente tinha um vídeo e estudava sobre ele na sexta, certo? Agora teremos um vídeo, o Ministério Infantil vai lançar um vídeo por mês. E esse vídeo será a primeira aula das aulas que teremos durante o mês todo falando do mesmo tema, tá bom? Esse mês é o mês de agosto, o agosto de fé. Nós vamos falar de fé durante o mês todo. Começamos hoje com esse vídeo e na próxima sexta teremos outra história, na outra sexta outra história e nós vamos estar falando sobre o mesmo tema. Legal, bacana, né? Isso é muito importante que vocês compareçam nas aulas online. Nós estamos sentindo a tua falta, hein? Quem está indo pode dizer o quanto tem sido bom, o quanto tem sido maravilhoso esse período que a gente está ficando junto, tá bom? E vamos iniciar hoje... Primeiro vamos fazer uma oração? Antes de iniciar esse tema maravilhoso, abaixa as cabeças e vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigada a Deus por esse tempo, por esse período. Obrigada a Senhor por estar sempre nos ensinando, Pai. E obrigada por estar junto de nós em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus, entrego este momento, a vida de todas as pessoas que estão assistindo agora, e que o Senhor esteja abençoando e guardando a todos. Eu oro agradecida porque o Senhor nos ouviu em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar de fé. Vamos falar de personagens que tiveram a sua fé para deixar como exemplo para nós. Qual é a fé que você deve ter? Qual é a fé que você não deve ter? A fé é uma coisinha que a gente deve guardar, colocar na gaveta e usar só depois? Somente na hora que a gente acha que precisa? Ou a gente tem que ter fé o tempo todo? Tudo isso a gente vai aprender durante o mês todo, tá bom? Então fica ligado, não perde as nossas aulas online na sexta-feira, que nós vamos falar sobre esse tema tão importante para a nossa vida. Hoje a Tia Simone vai falar sobre uma mulher que teve muita fé. E por causa disso, ela foi citada, ela está entre as pessoas que tiveram fé. E a gente vai aprender sobre a fé dela, tá bom? E tudo que está escrito na palavra de Deus, foi inspirada por Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou os homens para poder escrever. E tudo isso foi deixado para que a gente pudesse viver. Sem essa luz no nosso caminho, a gente fica perdido. Por isso, a gente segue estudando a palavra de Deus, orando e confiando que Deus está regendo o nosso caminho. Certo, criançada? Então vamos lá, vamos falar sobre Joquebede. Joquebede era da tribo de Levi e ela se casou com Anrão. Eles tiveram três filhos, Miriam, Arão e Moisés. Moisés foi o caçula. Vocês lembram de Moisés, vocês conhecem ele, né? Vocês sabiam que ele era filho da Joquebede? Então a mãe dele teve um papel muito importante. Na época em que Moisés nasceu, o faraó do Egito, ele escravizou os hebreus que ali moravam. Os hebreus eram os escravos ali. Mas a população dos hebreus cresceu o tanto, que o faraó ficou olhando aquilo e falou assim, hum, esse povo está crescendo, se multiplicando. E se eles se voltarem contra mim, nós vamos perder essa guerra. Então vamos brecar esse crescimento. Sabe o que ele fez? Sabe o que o faraó fez? Ele deu ordem para que matassem todos os bebês hebreus que nascessem. Os meninos hebreus. Joga no rio, afogam todos. Para que eles não tivessem forças, eles não se multiplicassem. Quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés viu que ele era muito formoso. Ela falou, tem promessa para esse meu filho. Deus me deu essa bênção, eu não vou abrir mão dele. Ela logo lutou pela bênção que Deus tinha concedido a ela. E ela não teve medo. E ela não duvidou um só minuto de que Deus estaria ajudando ela. E com a sabedoria que veio de Deus, ela teve uma ideia. Você sabia que quando você perde sabedoria para Deus, Deus dá? É, ele se agrada muito com esse pedido. Então, peça sabedoria para Deus, que ele vai estar sempre te dando sabedoria. E Deus iluminou ela, ela bolou um plano. Ela pegou um cesto, passou uns negócios no cesto, assim, para que o cesto não afundasse, não entrasse água dentro desse cesto. E colocou Moisés dentro. E ela tinha certeza que Deus estaria cuidando, protegendo o seu filho. Ela tinha certeza que aquele plano ia dar certo. Olha que bonita, Moisés. Moisés com a João Quebede, sua mamãe. Ela colocou esse cesto no rio. Mas ela sabia. Ela era sábia. Deus deu essa sabedoria para ela. Miriam, a irmã de Moisés, ficou de olho no cesto, enquanto o cesto ia. Ela ficou de longe, sempre olhando o irmãozinho dela descer. Elas não jogaram o cesto lá, para o Moisés morrer afogado, ou os crocodilos comerem o Moisés, não. Elas sabiam o que estavam fazendo. E sabiam que Deus estava abençoando e guardando. Elas confiavam em Deus. A filha de faraó ia se banhar naquele horário ali, naquele rio. De longe, ela viu o cesto. Aí, ela chamou uma criada dela, para poder ir lá, pegar esse cesto. A criada foi lá, se abaixou e pegou esse cestinho, com aquela criança tão linda, tão fofinha dentro, que era Moisés. Quando ela pegou o cesto, ela logo percebeu que era um hebreu, que era um filho dos hebreus. Mas, ela teve compaixão com essa criança. Deus já tocou o coração dela ali. Porque Deus tinha promessa para a vida de Moisés. Deus tocou o coração dela e ela falou, vou cuidar dessa criança. Miriam, que também estava de olho no que estava acontecendo, chegou na filha de faraó e falou para ela, você quer que eu vou buscar uma ama de leite para cuidar dessa criança para você? Ela falou, vai. Miriam fez o quê? Foi lá chamar o jocobede, a sua própria mãe. Jocobede foi chamada para cuidar de Moisés, o seu filho. Ela amamentou seu filho, ela educou seu filho e ainda ganhou um salário por isso, viu gente? Olha só que plano legal que ela teve e como Deus cuidou de tudo. E ele fez infinitamente mais do que ela pensava. Você pode ter certeza que ela nem imaginava que ia ter ganho um salário para cuidar do filho dela. Moisés não foi morto, Moisés foi criado por ela, amamentado por ela. E ela ainda ganhou um salário por isso. Olha a sabedoria dessa mulher, que maravilha. A filha de faraó pegou Moisés e falou assim, ele se chamará Moisés, porque das águas eu o tirei. E pronto, a história termina aqui, porque é a história de jocobede. A história da fé dessa mãe. A fé dessa mãe, a atitude de coragem que ela teve, é um exemplo, uma confiança na provisão do Senhor. Ela creu que o Senhor ia entrar com provisão e não ia deixar nada de ruim acontecer com o filho dela. E é nessa fé que a gente tem que se espelhar, na coragem, na confiança. Isso é fé. Ó, o nosso texto base, o texto da fé, que a gente vai falar esse mês todo, é Hebreus 11, do 1 ao 3. Vamos ver o que está escrito lá. Vocês viram o universo sendo formado? Vocês conseguem imaginar isso? A gente não viu, mas a gente sabe que foi a palavra de Deus que formou tudo. Isso é fé. Você sabe, você acredita nisso. Então, nós temos fé que a palavra de Deus formou o universo. E a gente não precisa ver para que a gente creia. Porque a gente não vê Deus, mas a gente sabe que Ele existe. A gente sabe que Ele está cuidando da gente, não é mesmo? Então, esse ato de fé dos pais de Moisés, foi que manteve Ele vivo. Então, que a gente possa ter essa fé. Essa fé de saber que Deus está provendo tudo, está cuidando de tudo. Tá bom? Gostaram dessa história? Então, fiquem ligados, apareçam nas aulas, na próxima aula. A próxima aula vai falar de Moisés. Vai dar continuidade a essa história, porque a gente conheceu sobre os pais de Moisés, né? A Aram, Rão e Joquebede. Agora, a gente vai saber sobre Moisés, sexta-feira, na próxima aula online. Tá bom? Ó, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima! E até a próxima!